O cabe não, essa é uma grada que não tem felicidade Tu tá nem o gagueiro, sei do chão Mas foda-se não, foda-se não, foda-se não Foda-se não, foda-se não, foda-se não Já tô demora, vou morar, vou morar É da astra para 80 e toda minha vida A pequena é uma grada, já oscaram a espera Me adotou, não vou morar, venha a ser Ah! Ah! Não vou mais te dar um menor! Vou mais te dar isso Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL